Determina que o Exército vai definir as armas que podem ser adquiridas por cidadãos comuns. De Brasília, Fernando Assete tem os detalhes. Após o primeiro decreto que facilita a posse e o porte de armas, publicado no último dia 7 de maio, o presidente Jair Bolsonaro publicou um novo decreto nesta quarta-feira que proíbe o cidadão comum de ter porte de armas portáteis, como, por exemplo, os fuzis. O novo decreto definiu que o Exército vai apresentar em até 60 dias a lista das armas e munições que serão proibidas e liberadas para a compra. O novo texto inclui o porte de arma para o guarda-portuário e manteve a regra da facilitação do porte para aqueles profissionais que antes não tinham esse direito sem comprovar a necessidade efetiva. De acordo com os deputados que compõem a bancada da Paraíba na Câmara, apesar das mudanças, os parlamentares paraibanos criticaram o novo decreto. Esse decreto é chamado de anticrime, ele é criminoso, é criminoso. E a situação da violência não vai ser debelada com armas. Quanto mais arma, mais violência. O cidadão tem que tomar consciência de que é maléfica essa posição do presidente da República. Desde o primeiro decreto, o presidente foi infeliz. Nosso país vive uma hora de violência incontestável em todas as regiões do país. A segurança pública precisa ser tratada com programas e ações que passam, antes de tudo, pela educação, pela valorização das nossas polícias. Eu espero que ele possa rever também a decisão de liberação das armas, porque o nosso país, sinceramente, não precisa de decisões como essa para enfrentar todos os problemas que o povo brasileiro tem no momento. Confira em instante.